É o Stallone, o filho do polado Se comprar sem talento não estaria preparado Mas eu não brinco com rap e sou uma dádiva E fico sempre, sempre com Deus, você é com raiva E eu sou louco, não brinco até nas gajas Já num pouco armadinho porque a minha gaja é pipala Let me show you how to beat e sou um soul truck E quando estou com Edilson na street lançamos bombas Hey man, I'm big man, I'm still killing fake niggas Um, mais duas, três, H, um, quando você tem a bar Nem vale a pena estar, piso entrar porque já atrasou Até a tua miúda sabe que o Stallone já acordou Onde pra sempre pulo de leite em casa na rua um gajo que briga No livro hera é só pego bico Eu dou sempre na street que não chapeza Querem bater nem ganham vitória procuram escrever Perdem memórias a pios na rua às vezes eu calo Mas no ringue eu exploto com tudo Sempre que era jobbido Os gajos tem um flow sick mas tá muito forte Não sejam vão, I'm killing miggas Meme está no cima posso tremer o chão São vários gajos que perderam gadas Eu não fiz o som amargo sem pergolho Mas um passo a frente só se briga Quando eu estiver em casa quase pode ser feito Paras na cara ensinamos escondidas Mas atrás de uma amparas pegamos banidas Eu tenho essa peça meu estúdio tá cheiro Qual a cabeça meu frio enxerto E o borde tem milhas recargas pra poder reparar celas com mensagem Todos grafres na mesma filha Mas eu e Edilson ficamos à frente Já está dito, Stallone e rei já está Mas nem preciso de ir à praia pra podermos sentir o compite E eu cá no trono me finto na cama sutra Traga as gajas que eram frescos Mas meu dick não é ultra Eu sou um demônio e esses niggas me admiram Me diram o que eu falo Tá claro leque mulatus I'm a rap divin Eu sou um hotfab Tu só me encontra nas ruas mas tem pneus Alta 12, 13, 14 Everday I take a road As gajas que eram me deram bife e já ouve o nu Eu trago o clima O Ben is talking full of power Mas o Stallone full of power Multiplica espoende e checa logo o resultado VENCH! VENCH! Eu não tenho barras, nega É o Stallone Beach Você é mau nas brincadeiras, mano Uh! 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 Yeah! Yeah! Apanha lá, mano É o Stallone Beach mesmo Uh! Uh! No faço diferença com a praia Yeah! Tá full de ondas, mano Mas relaxa lá tu senha Stallone! 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 Obrigado.